Estou aqui na rua da Fraternidade, o pessoal está pedindo aqui que faça um recapiamento aqui, mas antes de terminar esse vídeo, vou te mostrar o que está acontecendo nessa rua, ela precisa ou não do recapiamento? Faça a você a sua reflexão, tá aí ó, logo aqui no começo, a área da sabéspia ali, olha só como é que está aqui, aqui está com cimento e asfalto, logo aqui buracos, na sequência mais um buraquinho, você acha que acaba por aí? Está aí ó, mais um buraquinho aqui ó, e aqui mais um buraquinho, a numeração da rua começa literalmente a partir desse ponto aqui ó, e olha só, aqui tem uma pequena lombadinha, mas você vê que em frente aqui é o número um ou três, mais um buraquinho, na sequência mais um buraquinho, e olha que a prefeitura já fez um retalho aqui ó, tá, na sequência em frente ao número três, mais um buraquinho, aqui em frente ao número sete, olha a rachadura que está esse asfalto, e mais um buraquinho, e na sequência um, dois, três retalhos, e o assalto em mal estado, não para por aí tá, aqui em frente ao número dezessete, o dezenove aqui ó, olha em frente à garagem do cidadão, buraco, buraco, em frente ao número dezenove, buraco, 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 em frente ao número vinte e um, ah, isso aqui não é um buraco, isso aqui não é, é o início de né, bom, seria o asfalto em mal estado, início de uma cratera, o buraco, isso aí ó, tá, em frente aqui ao número vinte e cinco, buraco, dê uma olhada nesse asfalto aqui ó, olha só, e aqui tem sabéspio, sabéspio, e ali em frente ao número vinte e nove, mais um buraco, mais um buraco, aí ó, em frente ao trinta e um, mais um buraquinho, e aqui acaba a via, aqui no número trinta e cinco, eu pergunto para você, olha aí ó, mais um buraco aqui ó, não adianta fazer um vídeo para cada buraco, você viu que tem muito buraco nessa rua, então estamos solicitando aqui para que a prefeitura faça um recapiamento aqui e um trabalho de refazer aqui esse asfalto, ou seja, recapiar ele bonitinho. Vamos enviar esse vídeo, tá, ao Ministério Público, a Prefeitura de São Paulo, tá, e a Subprefeitura de São Mateus, ninguém vai poder dizer que a gente não fez a nossa parte, visão, planejamento, resultados, dê um like nesse vídeo, junte-se, pra nós. E aí